Oi e aí eu lembro que esses dias eu comentei isso eu falei teve um dia que eu tava em pé no 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 trem segura tava segurando de otária né porque ele tinha tanta gente volta que eu tava de boas só que olha o meu tamanho eu fico na altura do sovaco das pessoas bicho eu tenho um metro e meio e aí eu comecei a chorar porque eu tava dando uma entrevista por por áudio de WhatsApp e eu pensei mano eu não quero mais isso eu chorando assim eu não aguento mais quando será que vai chegar o dia que eu vou falar acabou isso passou tá no passado aí eu não é possível e aí beleza teve dois anos de pandemia Fiquei em casa mas eu não lembro mais a última vez que eu peguei o metrô lotado eu falei isso é bom outro dia me achei mal cuzão também mas é normal né tipo que da hora que a vida melhorou mas outro dia falaram assim não sei que perguntar se eu a última vez tinha pegado trem e metrô eu falei cara aí faz mó tempão e eu perguntei quanto que é eu não sei não antes na época que eu estudava tava desempregado batia a perna o lego tava antenado sabia de tudo não para você ali você faz mal de ação aqui papo não não sei o que três cinquenta dá um Miguel e passa metropola não olha o negócio mais mais de cuzona que eu fiz ultimamente eu falei meu Zuber tá cancelando aí eu comprei um carro e tirei carta e aí eu falei quer saber mano eu posso fazer o bagulho deixa eu fazer foi horrível tirar carta depois dos 40 anos eu não porque é difícil o bagulho eu não entendi quando eu até hoje né quando eu fiz eu fiz errado eu não esqueço qual que é e eu olho antes e põe a segunda eu pera toma como que é para baixo é tipo jogar videogame que fala vai dois para trás e você cadê você e aí para dirigir igualzinho mas sua vida começou ruim quando que você você fez ó com as faxinas pô já é uma uma diferença então foi bem diferente os dois primeiros meses foi então aí aí é o que rolou foi o seguinte eu apareci na tv e mostrou o barraco que eu morava e aí na Record e qualquer propósito da matéria como que era falar da criatividade do anúncio da faxina como chegou até ele chegou até todo mundo muito famoso eu tinha 300 amigos no bagulho tinha 10 mil likes no mesmo dia que eu não entendi o que aconteceu sabe e aí é quando as pessoas viram juntar uma grana fizeram a vaquinha juntaram três pau e meio eu dei mil de que era três meses de eu dei três mil de de calção os que então deu para fazer um carreto levar as pouca coisa que eu tirei do barraco lá para o apartamento não nem tinha móvel lá no bagulho eu tinha a cama jogava as roupas na sacola embaixo da cama nossa cara do inferno aquela porra quando eu lembro você falando eu morei um ano para para pensar o bagulho do tamanho dessa mesa cara é bizarro são três metros pode encostar a mão eu encostava a mão na parede e aí da minha cama a minha mão encostava na outra parede acabou assim é um quadrado bizarro e e aí quando quando a página no Facebook cresceu passou um tempo eu queria o Instagram e aí com um ano menos de um ano de faxina me chamaram para dar uma palestra e eu falei claro que não né mano não sei fazer isso aí mas ficou uma coisinha na minha cabeça assim aí eu comecei a fazer as faxina assistindo nunca assisti tanto TED na minha vida era o tempo inteiro eu prestando atenção aí eu fui lá e comecei a escrever fazendo beleza fazer uma abertura tá desenvolver fazer uma piadinha aqui escrevi a palestra fui lá e fiz você gostou fiquei enlouquecida se acabou tava tremendo a voz a primeira tem tem eu tenho ela gravada a voz tremendo não era muito grande o evento mas era na sede do Twitter e tinha um monte de muito foda eu fiquei meio em choque assim e aí depois que você termina de falar você vê as pessoas com o cara falou eu sou social media eu ganho para fazer o que você tá fazendo eu não faço eu não tenho resultado que você tem e você não sabe como você fez é doido isso eu estudei com essa eu não sei você vai tirar meu emprego mina e aí eu falei porra que da hora aí começaram a me chamar para dar palestra em faculdade na faculdade que não tem dinheiro para passar na porta bicha que foi eu achei eu estava recebendo e aí eu e depois começou os público e tal e e aí eu fechei sei lá tipo a grande tríade do eu falo que a grande tríade do Badaui que o mundo dá voltas porque eu passei a minha vida inteira devendo então eu tinha o nome no SPC no Serasa e eu devia muito para o Bradesco e eu faço público Bradesco eu já dei uma palestra eu já dei uma palestra para o SPC e já fiz uma público para o Serasa eles me deram o dinheiro devolveram devolveram todas todas as cartas todas ligação uma vez eu falei para mim na amiga se eu pudesse pagar eu já tinha pago você acha que eu quero ser me ligando na boa bicho fica aí fica sentada aí de boas quando eu tiver eu vou pagar mas para de mexer o saco bicho eu não tenho dinheiro a mina até fiz um tipo eu te entendo minha mãe ficava devendo para aqueles cara que passa de porta em porta vende panela vende dredom pano de prato o cara se quiser chato que bate na porta na porta bicha aí ó eu já bati a minha mãe fala que eu não tô aí eu subi eu não tá eu não aguento mais mano eu já devia para a menina casa do Yakult a menina que passa com o carrinho do Yakult e aí é sedutor né eu vou botar na porta da sua casa as crianças gosta falei porra manda aí e aí depois chegava no dia não tinha dinheiro para pagar aí você apaga a luz diz abaixo o volume da TV a pessoa batendo na porta e você fica lá caralho não vai embora eu já dei é uma sensação horrível eu deitada e assim é muito louco né deitar ainda cobrir a cabeça como se a menina tivesse olhando dentro da minha casa aí eu ficar caralho vai embora vai embora vai embora vai embora é muito ruim a primeira pessoa que vai olhar para ver se já foi embora ver se tá tudo bem ver se pode é os filhos é os filhos é vai lá vai lá ver se não sei não lembro se foi a mano ou foi a Isa mostrar assim aí falando minha mãe falou não tá já vi criança fazendo isso ela mandou avisar que não tá